O futebol sul-americano, neste dia 27 de agosto, está de luto pela morte de Manuel Esquerdo, jogador do Nacional, que no jogo contra o São Paulo se sentiu mal, teve arritmia cardíaca, mas infelizmente veio a óbito nesta terça-feira, dia 27 de agosto. Jornais pelo mundo inteiro repercutiram a morte do jogador do Nacional do Uruguai, crédito ao Redação Esporte TV. Vamos ao vídeo. Daqui a pouco vocês voltam para a gente falar mais. Mas tem outros assuntos também para tratar, tem o futebol feminino com o Luiz Teixeira. Agora é hora de chamar o Vitor La Regina e o Rafael Sibila, que estão acompanhando aí a repercussão da notícia da morte do Esquerdo. O Vitor La Regina está acompanhando o dia do São Paulo, que fica um pouco dividido. A gente tem tratado disso aqui, Vitor, desde o começo do programa. É dividido entre o desafio de hoje, que é um jogo pela Copa do Brasil, e o impacto dessa notícia, que afinal de contas o acidente aconteceu na casa do São Paulo. Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia a todos que estão ligados com a gente na redação. A gente tem até uma informação que acabou de ser apurada pelo Leonardo Lourenço, do GE.globo, que o São Paulo não pediu o adiamento do jogo de hoje contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil e que o São Paulo não acredita que isso possa acontecer. Claro que essas informações acabam sendo circuladas em virtude do abalo emocional que muitos jogadores do São Paulo sentiram em virtude dessa trágica morte do Esquerdo que enfrentou o São Paulo na última quinta-feira pela Libertadores. Jogadores do São Paulo estiveram aqui no Hospital Albert Einstein nos últimos dias e a gente pode destacar três nomes, o Caleri, o Rafinha e o uruguaio Michel Araújo. Esse, inclusive, no último jogo do Campeonato Brasileiro, mostrou claramente, chorou copiosamente na saída do Morumbi que ele estava muito preocupado com o estado de saúde do Esquerdo. O Esquerdo faleceu às 9h38 da noite dessa terça-feira aqui no Hospital Albert Einstein por morte encefálica em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Essa parada cardiorrespiratória, segundo o hospital, aconteceu no trajeto entre o estádio do Morumbi e o hospital, que é um trajeto muito curto, de menos de 1km, assim, logo depois que ele foi atendido no segundo tempo da partida contra o Nacional na semana passada, quando ele caiu no gramado no final do segundo tempo. O primeiro time a manifestar pesar e comunicar a morte de esquerdo foi, como não poderia ser diferente, o Nacional do Uruguai. O Nacional disse que todo o Nacional está de luto por essa perda irreparável e finalizou dizendo que Juan estará para sempre conosco. Outro clube, uma nota que a gente vai destacar também, é o São Paulo. O São Paulo disse, vivemos dias de oração, união e esperança e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de esquerdo. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio nesse momento de dor. É um dia triste para o futebol. É bom lembrar também que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, disse que em todos os jogos organizados pela entidade nesta quarta-feira terão um minuto de silêncio, principalmente as partidas da Copa do Brasil. E é claro que o São Paulo fará uma homenagem, ainda não foi definida, ainda não foi divulgada, mas o São Paulo fará uma homenagem no jogo desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Nós temos também, vamos mostrar também na tela, uma homenagem muito bonita da esposa de esquerdo, a Selena. A Selena não conseguiu vir para São Paulo imediatamente, assim que aconteceu a parada cardiorrespiratória do esquerdo na semana passada, porque ela acabou de ter um filho, né? Pouco mais de dez dias ela teve o segundo filho. Eles tinham dois filhos, o Juan e a Selena. E em uma postagem na rede social, ela escreveu o seguinte, O corpo de Juan está neste momento em Guarulhos, ele será transportado em um avião da Força Aérea Uruguaia para Montevidéu. A Força Aérea Uruguaia disponibilizou esse avião para transportar o corpo e o velório dele acontece em Montevidéu amanhã de manhã. Barreto. Ok, editor, obrigado então pelas informações. E nós vamos agora trazer o Rafael Sibila para participar do papo. Sibila está em Buenos Aires, mas ligado no que acontece em Montevidéu, onde certamente a repercussão é muito grande, né Sibila? Bem-vindo à redação. Oi Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para o Thales, para o Partim, para o Vitor, para todo mundo que está aí no Brasil. Esse dia triste que a gente está vivendo, depois da confirmação da morte do Juan Esquerdo ontem à noite em São Paulo. O país, o Uruguai, país vizinho aqui à Argentina, vizinho ao Brasil, há uma comoção nacional pelo que aconteceu com o Juan Esquerdo. Muitas mensagens de pessoas que não são ligadas ao futebol, prestando homenagens ao Juan Esquerdo, que faleceu aos 27 anos. Todo o mundo político, muita gente com voz ativa lá no Uruguai, como ou candidatos a presidente, ou deputados, prefeitos, todos prestando essas homenagens, além como figuras públicas do meio artístico também, prestando homenagens ao Juan Esquerdo. E não poderia ser diferente jogadores e clubes se manifestando. A gente vai mostrar primeiro essa repercussão que houve aqui pela América do Sul. Alguns jornais destacando esse trágico acontecimento. O meu país, que é o principal jornal do Uruguai, diz adeus a um guerreiro. O Clarinha, aqui da Argentina, diz Morre esquerdo o jogador uruguaio que teve um colapso em uma partida da Comebol Libertadores. O As, do Chile, Juan Esquerdo, jogador de futebol uruguaio, morre aos 27 anos. O que aconteceu com ele e as reações à sua morte? Já buscando também explicar para o leitor chileno as causas da morte do Juan Esquerdo. Houve repercussão também fora do continente sul-americano, na Inglaterra, o The Mirror escreveu Juan Esquerdo, jogador de futebol uruguaio, morre aos 27 anos, apenas alguns dias depois de cair no gramado. Houve também muita repercussão nesses dias entre a morte do Juan Esquerdo e o acontecimento sobre a forma como os jogadores do São Paulo estavam prestando assistência tanto ao Clube Nacional quanto ao Juan Esquerdo e à família. Foi um destaque, principalmente, as atitudes que o Caleri tomou durante esse período e também o vídeo do Michel Araújo chorando no vestiário do São Paulo no jogo do fim de semana. Essa foi a repercussão que está tendo lá. Hoje cedo eu estava ouvindo programas uruguaios pela rádio e era o único assunto que se tratava, ou melhor, era o principal assunto que se tratava nesse programa que eu estou ouvindo hoje de manhã. É um acontecimento que deixou todo mundo com muita comoção lá no Uruguai, algo que não tinha acontecido lá. A gente, infelizmente, viveu essa situação no Brasil. O caso do Serginho é o mais emblemático. Então, no Uruguai, estão muito assustados com essa situação e, por conta disso, até o campeonato uruguai está paralisado. A Associação Uruguaia de Futebol já tinha, no fim de semana, paralisado o campeonato. Tanto a rodada 2, que seria disputada no fim de semana, como a próxima rodada 3, estavam suspensas e agora a Associação Uruguaia de Futebol ainda não definiu uma data para que o campeonato seja retomado. Falando do futebol em si, do universo futebol, tanto no Brasil quanto aqui na Argentina, há muitos jogadores uruguaios atuando. No Brasil, o De La Cruz, que tem a mesma idade do Juan Esquerdo e foi companheiro dele, principalmente nas categorias de base, desejou, disse minhas condolências e forte abraço para a família. E ele também escreve algo mais pessoal, dizendo que vai se lembrar sempre da linda alegria que o Juan Esquerdo tinha. Como eu disse, ele publicou nas redes sociais até fotos dos dois ali na fase de adolescência, jogando em times de base. O Luizito Soares escreveu Dor e Tristeza, difícil de explicar. O Matheu Antony, jogador do Nacional do Uruguai, companheiro do Juan Esquerdo e também da Seleção Uruguaia. Eu o conheço há um ano e meio e desde o primeiro dia você sempre foi uma pessoa incrível para mim. Canóbel, também jogador da Seleção Uruguaia e do Atlético Paranaense, foi outro a prestar homenagens, assim como o Pumita Rodrigues, lateral direito do Vasco. Força, abraço para a família nesse momento. O Cavani postou uma mensagem hoje cedo, dizendo que o mundo do futebol está triste. Não só o Cavani se manifestou, o Merentiel, que faz dupla de ataque com o Cavani, também o Uruguaio, postou uma mensagem hoje nas redes sociais, assim como muitos clubes argentinos. Pocah, River, Racing, Independiente, São Lourenço, para falar apenas dos cinco grandes, todos eles prestaram homenagens por essa perda do Juan Esquerdo. O Diego Hernandes, jogador também da Seleção Uruguaia e do Leão do México, escreveu É o meu jogador, sempre te disse. O Juan Esquerdo, no ano passado, ele foi campeão uruguaio pelo Liverpool. O Liverpool também postou uma mensagem, dizendo que o Juan sempre será um deles. O Penharol também prestou uma homenagem, deixando essa questão da, como teria que ser, essa questão da rivalidade, até porque o Juan Esquerdo também foi jogador do Penharol no passado e agora estava no Nacional, mas na foto que o Penharol sobe é o Juan Esquerdo com a camisa do Nacional, também prestando homenagens à Associação Uruguaia de Futebol, à Associação de Futebol Argentino. O Universo Futebol, como eu disse, todo ele prestando homenagens, assim como a própria Comebol, que subiu uma postagem, homenageando também essa perda, homenageando o Juan Esquerdo, que faleceu ontem à noite. E um pouco de tudo aquilo que a gente falou na abertura, né? É, jogadores que têm relações, tiveram relações próximas com o Esquerdo, o caso do De La Cruz é bem marcante nesse sentido, né? E aí vem um amigo, um cara que eles conhecem há tanto tempo, e embora. Acho que tem um pouquinho daquela coisa de poderia ter acontecido com qualquer um de nós, né? O jogador também... E jogadores que veem um amigo deixar a família também, né? Entendem, né? Jogadores que já têm família, que são pais e que entendem, são capazes de se relacionar com esse sentimento, né? Do que é deixar uma família, um filho recém-nascido. Acho que tem... Mexe com todo tipo de sentimento, assim, né? Dos mais próximos aos... Mesmo a quem não o conhece pessoalmente, né? Todo mundo sente um... E igual, né? E daquelas discussões que só existem nas redes sociais, né? Que no mundo real elas acabam não existindo, né? Quando morre alguém famoso está muito em pauta a discussão sobre o eu-bituário, né? Que é a pessoa se colocar e acaba fazendo uma homenagem para ela própria na hora que vai falar sobre uma pessoa que morreu. E ao mesmo tempo isso às vezes se confunde com contar histórias dessa pessoa que morreu. É, você sabe que eu passei por isso na morte do Pelé. Tudo que eu escrevi sobre o Pelé tinha um pouco de mim na história. E aí num momento eu me questionei. Falei, vem cá, será que eu estou falando de mim em vez de falar do Pelé? Não, é que o Pelé fazia parte da história de todo mundo. Sim, exatamente. Que se envolve com o futebol de alguma maneira. Então não tinha muito como escapar de contar as suas histórias ao contar a história do Pelé. Porque elas se juntam, né? O Pelé, eu conheço o meu Pelé, né? O Pelé que viveu comigo, eu não conheço o seu. E é legal nesse momento, assim, é uma última homenagem. Então assim, é um jogador que, enfim, tecnicamente, falando de futebol mesmo, a gente conhecia muito pouco aqui. Conhecia por conta, enfim, que foi enfrentar o São Paulo, foi enfrentar times brasileiros na Libertadores. Mas a gente acaba conhecendo um pouco desse lado humano. E o que se traça do esquerdo, do que eu venho lendo, é de um grande companheiro de trabalho, de quem jogou com ele. Um cara que adotava alguns jogadores ali para ajudar, ainda que muito novo também, né? Me impacta muito, porque nesse momento da morte a gente bota ali o ano de nascimento e o ano de falecimento. E é muito triste ver 1997 como o ano de nascimento de alguém que morreu, né? É uma coisa muito impactante. 1997 é ontem, né? E é legal de entender e compreender esse jogador que parecia ser tão importante, né? A gente consegue ver relações com os jogadores aqui, a gente conseguiu ver o próprio Penharol postando uma foto com a camisa do Nacional. Ainda que nem tudo seja flores, o Penharol teve que bloquear os comentários dessa foto ainda. É porque as exceções, eu acho, acho que nesse caso é tratar como exceção mesmo. As pessoas que não conseguem entender que a rivalidade deve ser deixada de lado nesse momento. Mas incentivo aos jogadores e às pessoas que conviveram com o esquerdo de compartilhar essas boas histórias com ele, mostrar quem ele foi. Acho que é uma maneira, inclusive, muito mais sólida, muito mais, que a gente consiga tocar mais para mostrar à família que esse cara merece uma homenagem, né? Uma família que com certeza está precisando disso. Esse abraço que a gente dava antigamente só pessoalmente nos velórios, hoje a rede social permite isso, né? Permite o Diego Hernandes que está no México, permite os jogadores que estão aqui no Brasil, os que vão de fato comparecer ao velório. É muito triste, muito triste, mas a gente tem que se apegar nas boas histórias. O futebol é tão um ambiente, o futebol profissional, de elite, é um ambiente tão brutalizado, né? Que a gente se toca quando vê essas pequenas coisas, né? O Penharol postando uma foto do jogador com a camisa do Nacional. A Juventus de Turim, quando o Maradona morreu, publicou um vídeo de um gol do Maradona na Juventus, aquele gol de falta com o pé esquerdo, que é uma pintura, que é um clube orgulhoso, arrogante, né? Então, a gente vê gestos tão bonitos que... Que pena que precisa chegar a uma situação tão extrema como um jogador morrer em campo para o futebol às vezes parar e dar alguns passos atrás e se desbrutalizar um pouco, né? A gente está vendo uma onda de violência. Esses mesmos jogadores do São Paulo que protagonizaram essas cenas tão tocantes, tão bonitas, outro dia estavam brigando no estádio do Palmeiras de um jeito ali tão feio, né? Então, o futebol nosso está tão brutalizado, tão tenso, que é uma pena que precisa acontecer algo tão grave, né? Durante o programa agora chegou a notícia dos jogadores da seleção uruguaia suspensos por causa daquele... Daquele entrevista feio também lá, né? Depois, o jogo contra a Colômbia, que é, aliás, uma outra falta de sensibilidade da Comebol, né? Que, assim, nesse dia em que o futebol da América do Sul está de luto, o futebol do Uruguai está de luto, anunciar uma punição, assim... E nos leva a outras... Essas situações me levam, pelo menos, a outras reflexões, assim, de a gente também baixar um pouco a temperatura e não tratar resultados esportivos como tragédia, como... Porque uma das belezas do futebol, do esporte, em geral, é que você consegue... Ele te dá a revanche, como se diz, né? No Uruguai e na Argentina. Se perdeu hoje, tem outro jogo, amanhã tem outro campeonato, tem outra Olimpíada, tem outra Copa do Mundo, tem... Eventualmente não vai ser possível, mas quase sempre vai, né? E a morte não, a morte não te dá nada, não te deixa nenhuma possibilidade. O esquerdo nunca mais vai ganhar um jogo de futebol na vida. Então, assim, a gente pode baixar um pouco, né? Tratar o futebol mesmo como o motivo pelo qual a gente... Lembrar o motivo pelo qual a gente passou a gostar disso. E não foi para brigar, para meter o dedo na cara de ninguém, para zoar. Foi por outras coisas e, às vezes, precisa ter um evento tão extremo como a morte de um jogador em campo para a gente lembrar por que a gente gosta disso, por que a gente ama esse jogo. Eu não sei se é um exercício de ver o copo meio cheio, mas acho que, assim, tem um mínimo aí, né? Os clubes brasileiros sabem se colocar nesse momento. Sabe, tem. É o pior momento que existe, o momento de se manifestar sobre uma morte, mas os clubes brasileiros cumprem com o protocolo da forma adequada, né? A gente teve postagens, ó, estou com uma lista aqui. Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Vasco, Vitória. Clubes que não necessariamente estavam envolvidos diretamente, é um jogador de um clube uruguaio. A própria Copa Libertadores, Barreto, na semana passada eu escrevi sobre isso no Globo. O que virou a Copa Libertadores? Sim. E aqui não é um campeonato de quem comete o pior crime ou a pior ofensa contra o seu rival, tá? Não estou comparando situações. Mas 100% dos jogos de times brasileiros fora do Brasil, inclusive o jogo entre Nacional e São Paulo, o jogo de, tem caso de racismo, tem demonstração de racismo, todos. E todos os jogos de times argentinos no Brasil tem violência contra torcedores, tem violência policial contra torcedores. Nos jogos em que os torcedores brasileiros são visitantes na Argentina, é comum a cena, é bem fácil de achar, infelizmente é fácil achar, torcedores brasileiros rasgando dinheiro argentino, queimando cédulas, isso ofende, isso agride. Não é um campeonato, isso não é pior do que racismo, todos perdem, se quiserem disputar um campeonato, todos vão perder. Mas olha que o nível de tensão, de ódio, de raiva que inunda. Isso que aconteceu na Copa América, misturando mais entre os assuntos, é resultado disso também. Está todo mundo muito tenso, está todo mundo levando o futebol a sério do jeito errado. E é contraditório que no momento mais doloroso, os clubes sabem como a gente. Não percebe, fala, olha só, esporte é outra coisa. As próprias torcidas. Eu acho que, por exemplo, Nacional e São Paulo, as torcidas, os clubes, essa morte do esquerdo, faz com que essas torcidas estão para sempre interligadas. Como Sevilla e Arsenal, né? Como Sevilla e Arsenal e como Chapecoense e Atlético Nacional por conta da tragédia. São os momentos que a gente vê a coisa mais bonita acontecer, mas a realidade nu e crua é tudo isso que o Martinho falou. Inclusive tem um movimento até bonito de muitos torcedores do Nacional manifestando que querem que o São Paulo ganhe a Copa Libertadores. Pela maneira como o São Paulo lidou com tudo isso. E é assim, o Nacional é tricampeão da Libertadores. O São Paulo também. Na linguagem comum do futebol, você não quer que o outro time, qualquer outro, ganhe mais títulos do que você. E isso ficou de lado em nome de um laço maior que se criou a partir de uma tragédia. Uma tragédia, isso é uma tragédia. Perder um jogo não é uma tragédia. Ser rebaixado não é uma tragédia. Tomar a 7-1 não é uma tragédia. Uma tragédia é isso que aconteceu com a esquerda. É uma dor incomparável perder um companheiro de clube, um amigo, tinha muitos amigos, jogou em muitos clubes. É uma perca muito grande para a família, para os filhos. Vai ser muito difícil, muita força para a família nessa hora, para os filhos dele. Caso mais emblemático em 2001 com o jogador de São Caetano, o Serginho, que passou mal e veio a óbito. Não é fácil. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.